Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim falar sobre uma nova promoção que saiu aí no TikTok, o valor de R$ 700,00. Isso mesmo, pessoal, R$ 700,00. Tem os detalhes que a gente tem que explicar aqui e vamos falar mais à frente. Gostaria de convidar vocês, para quem não for inscrito, já se inscrever no canal, já deixar aquele like no vídeo e, claro, também participar lá dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram para que vocês possam divulgar melhor seus códigos também, possam ficar sabendo aí de novidades, notícias, bugs dos aplicativos, até porque tem muitos bugs que acontecem que são benéficos. Aí acontece, só que acontece só por alguns dias. Aí, se você não souber que ele aconteceu, acontece, passa e você nunca nem se aproveitou. E tem os bugs muito prejudiciais também, que dão um desespero muito forte no pessoal. Em mim também já aconteceu, mas aí você troca uma ideia e vê o que está acontecendo com geral. Como é um bug geralzão, você não precisa ficar desesperado, porque deve estar sendo consertado ou deve estar sendo uma manutenção aí de algum aplicativo de renda extra. Infelizmente, inclusive, os grandes passam por vários bugs. Quiet, TikTok, tem bug direto. Então, realmente, é muito bom manter contato aí com quem está nessa mentalidade de ganhar o dinheiro, realmente conseguir crescer, pelo menos um pouco aí na internet. Vamos lá, então, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes. E, primeiramente, vou mostrar também que, para mim, veio uma promoção diferente. Essa promoção de R$ 700, pelo que eu vi, chegou para a maioria do pessoal. Mas, para mim, chegou uma promoção de, olha só, convide 5 amigos e ganha até R$ 180, R$ 36, pelo convite. Vou até apertar em convidar aqui para mostrar para vocês a diferença de valores que veio dessa vez. E também a diferença de outras especificações, como, por exemplo, os dias que o seu convidado tem que assistir. Vocês podem ver aqui, olha, recompensas especiais para o convite, de 10 de julho a 14 de julho. E, mais embaixo, aqui, olha, ganhe até R$ 36, pelo convidado. R$ 6, quando inserir o código e você vai ganhando aí até 3 dias. Isso mesmo, pessoal. Essa promoção que eu recebi tem um valor bem menor, só que ela também tem uma exigência bem menor de que o seu convidado assista a vídeos. São 3 dias para completar os R$ 36. E vamos, daqui a pouco, mostrar a promoção de R$ 700, que chegou para praticamente todo mundo. A maioria do pessoal que eu vi recebeu essa de R$ 700. Só eu que recebi essa com valor menor. Mas, enfim, algumas pessoas devem ter recebido essa de R$ 180 também. Mas, é isso, pessoal. Olha só, essa aqui é a tela que aparece quando você é convidado, você entra no link ali para ser convidado para dentro do TikTok. Diz bem assim, participe do TikTok usando o meu código de convite e nós dois ganharemos até R$ 80. Pouco mais embaixo tem o código 20357926. Aí eu recomendo você apertar em copiar. Você vê que lá em cima sobe a mensagem, ó, código copiado. E aí sim, você aperta em baixar o TikTok, que aí ele vai fazer o download, vai instalar sozinho. E quando solicitar o código, você simplesmente vai apertar em colar o código, em vez de ter que ficar digitando manualmente esse código inteiro aí. Então, pessoal, vamos até mostrar aqui e até fazer uma comparação, né? Olha só, essa aqui é exatamente a promoção que chegou para a maioria da galera, a maioria do pessoal recebeu aí, convide cinco amigos e ganhe até R$ 700,00, que é um valor muito mais elevado do que a promoção que chegou para mim. Olha só, são R$ 140,00 por convidado, no total. Claro que tem as especificações que eu vou aproveitar para mostrar agora. Aqui, pessoal, são sete dias. Demora mais para você receber esse valor, mas tem a vantagem que o valor é bem maior, né, pessoal? Olha só, ganhe R$ 120,00. No caso, essa aqui é uma variação que veio para outras pessoas também, aí totalizando, portanto, R$ 600,00. E o TikTok, ele está com essas diferenças aí, está acontecendo às vezes de vir uma promoção com valor diferente, com duração diferente, com essa exigência aí do convidado assistir dias diferentes. Por exemplo, essa aqui que eu estou mostrando aqui, de R$ 120,00, tem a exigência de sete dias. Eu não cheguei a pegar screenshot da tela de exigências, dessa aqui, de R$ 700,00, só que foi relatado que está com exigência de dez dias, pessoal. Então, realmente, tem essas questões aí. Eles estão testando vários modelos de promoção e estão colocando essas promoções com a duração curta. E é isso aí, pessoal. Realmente, tem a vantagem de você conseguir ganhar mais, só que aí fica também mais exigente em relação ao fato de você conseguir convidar uma pessoa que vai ficar usando o aplicativo por dez dias, assim como era antes. Enquanto nessa promoção aqui que eu recebi de R$ 180,00 por cinco convidados, o valor é bem menor, né? Só que também a exigência é bem menor. Foi para três dias. Bom, então é isso aí, pessoal. Desejo bons ganhos a todos. Espero que todo mundo consiga realmente divulgar bem o TikTok, até porque está mais difícil. Agora eles colocaram 24 horas como prazo para a pessoa inserir o código a partir do momento do download, então está mais difícil mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Realmente sempre vamos correndo para divulgar e ganhar o dinheiro. Está valendo a pena ainda muito a renda extra do TikTok. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, grande abraço.